O Eno é meu amigo e companheiro Está procurando, está chorando, está sofrendo Quem está com a ruela doendo? Quem está com a ruela doendo não adianta disfarçar, nem ficar escondendo Quem está com a ruela doendo? Quem está com a ruela doendo? Quem está com a ruela doendo não adianta esconder, que eu vou ficar sabendo Subi no palco e falei o acontecido Ninguém deu bola, ninguém quis me ajudar Mas quem estava com a rua lá doendo Dava pra ver quando ia dançar Procurei no forró a noite inteira Saí de lá, tava quase amanhecendo O meu amigo vai dar uma recompensa Vamos pegar quem tá com a rua lá doendo Quem tá com a rua lá doendo Não adianta disfarçar nem ficar escondendo Quem tá com a rua lá doendo Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo Na confusão então chamaram a polícia Que já chegou descendo pau e batendo Eu só sei que apanhou Até quem não tava com a rua é lá doendo Mas no tumulto eu estava de olho Sai um cara que até hoje tá correndo E a polícia tá na cola tá achando Que esse sujeito tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo? Não adianta disfarçar, nem ficar escondendo Quem tá com a rua é lá doendo? Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo Xiba